Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil Então, o Grow Room é um espaço de redução de danos para usuários de cannabis Um espaço de convivência de usuários de cannabis Onde esses usuários podem discutir formas alternativas de adquirir a erva que fuma O remédio que tomam quando causa de pacientes E como formas alternativas de adquirir a erva sem ser através do mercado ilegal de drogas Eu também sou um dos fundadores da Marcha da Maconha Faço parte do grupo que organizou a primeira Marcha da Maconha no Rio de Janeiro Em 2007, quando a Marcha recebeu esse nome de Marcha da Maconha Quando a Marcha ganhou uma identidade visual, um logo, um endereço na internet com domínio E também sou sócio fundador da revista Sem Semente Que é uma publicação sobre cannabis Que tem a missão de ser um veículo que traz informações baseadas em pesquisas científicas Em relatos de pacientes Podendo se contrapor a publicações como a Veja Enfim E meu trabalho começou em 2002 com o Growroom Que na verdade naquela época Eu sou designer, estava estudando na Alemanha E estava procurando na internet Naquela época não existia absolutamente nada a respeito de maconha Era muito difícil de encontrar informações sobre a planta Não tinha ex-presidente falando de legalização Não tinha documentários esclarecedores a respeito da planta Não tinha vídeos do Tapa na Pantera Que incentivavam o debate ali No ambiente de trabalho, na escola, na universidade Enfim A gente começou esse trabalho em 2002 E com o passar do tempo a coisa foi evoluindo Em 2006 começaram a haver casos de cultivadores indo presos E naquele ano também houve a nova lei Entrou em vigor a nova lei sobre drogas Que já previa o cultivo E nesse mesmo ano Na verdade no ano seguinte, em 2007 Depois de muitos anos a gente desenvolvendo o Growroom e tal A gente sentiu a necessidade de criar um espaço Onde as pessoas pudessem discutir também ativismo no Growroom E aí numa conversa informal ali com o Sérgio Amigo do Growroom de longas datas Ele esboçou a vontade de fazer a Marcha da Maconha em Salvador E eu falei, pô, se você fizer em Salvador Vamos fazer aqui no Rio também E aí a gente organizou um grupo no Rio Com pessoas ligadas à cena da cultura carioca E organizamos a Marcha da Maconha pela primeira vez Que ganhou a mídia, jornal, internet, rádios Teve uma grande repercussão E aquilo aí foi dado início de todo esse movimento No ano seguinte a gente Meio que através do Orkut naquela época Nem tinha Facebook ainda A gente começou a procurar ativistas por todo o Brasil Interessadas em organizar as marchas em suas cidades E a gente meio que replicou o modelo que a gente já tinha do Growroom Que era aquela plataforma de ativismo que tinha servido para a marcha E criamos o site da Marcha da Maconha Com um fórum Onde as pessoas estavam organizando as marchas por todo o Brasil No ano seguinte, em 2008 A marcha sofreu o seu primeiro baque Acho que primeiramente foi a marcha de Salvador Que foi proibida E logo em seguida Várias outras cidades, vários outros estados Começaram a acatar a decisão do juiz lá de Salvador E foram proibindo a marcha As vésperas dela acontecer Bom, a coisa foi se desenvolvendo Não vou entrar muito aqui no assunto da marcha Acho que os outros amigos aqui vão falar sobre a marcha Mas depois a gente teve várias proibições pelo Brasil todo durante vários anos Até que em 2011 a gente teve a decisão do STF Que a gente teve a vitória no STF por unanimidade E isso mudou muito o panorama do ativismo brasileiro A partir daí Muitas páginas começaram a surgir na internet Muitos blogs Muitas pessoas interessadas Acho que muita gente saiu do armário A partir daí Muitas lojas começaram a aparecer E com isso também a gente conseguiu a liberdade de expressão Que a gente conseguiu botar na rua pela primeira vez Em uma publicação no Brasil a respeito de Cannabis A revista Sem Semente Que foi lançada no ano passado É uma revista onde as pessoas podem ter informação Que não da mídia convencional Que costuma inventar fatos Criar factóides como a Veja Fazer manchetes sensacionalistas Enfim, a revista veio Veio para se contrapor A mídia convencional E poder trazer informações Baseadas em fatos científicos Em relatos E eu acho que agora a gente tem que olhar para frente Esse congresso a gente teve Várias Várias palestras super interessantes A da Maria Antônia, por exemplo Do uso medicinal Acho que a gente tem que olhar para frente agora E pensar o que a gente vai fazer Hoje a marcha foi maravilhosa Enorme Esse Maio Verde aqui Promete As marchas todas que vão acontecer Vão 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 ser cheias pelo visto A marcha daqui já foi um sucesso Provavelmente as marchas no Rio E São Paulo também vão lotar Então acho que a gente tem que Se organizar e pensar Como que a gente vai Colocar Questões que são De interesse nosso De forma clara Para poder É É É Deixa eu ver Dei um branco Bom Enfim A gente tem que se organizar agora para o futuro Para poder Lidar com Saber como que a gente vai atuar E É isso Valeu Valeu Valeu